E aí Marombada, bem-vindos a Casa Maromba, tamo junto gente! Hoje a gente vai falar sobre os três melhores suplementos para crescimento muscular, melhores e baratos, tá? Não vai gastar muito, pode ficar bem tranquilo, os três melhores e baratos, o famoso BB, bom e barato. Beleza gente? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like que tamo junto. E aí Marombada, bem-vindos a Casa Maromba, tamo junto! Muita gente me pergunta quais são as suplementações boas e baratas para crescimento muscular, tá? Que você não gasta muito dinheiro, tá? Hoje eu vou te passar os três suplementos que são básicos para você ter um bom crescimento muscular, Um bom crescimento de massa magra, pode ficar tranquilo que você não vai engordar, vai ganhar somente músculo, beleza? Um deles você já conhece pra caramba, que é o famoso Whey Protein! Whey Protein é o ganho de massa magra, tá? É a famosa proteína, tá? O famoso Whey Protein te dá a proteína necessária para o seu crescimento muscular no pós-traíno. A melhor forma de tomar o Whey Protein é sempre o quê? Pós-traíno, você já viu aquele amigo, aquela amiga que só fica levando aquela coteleira mais linda do mundo, cheio de visão, né? Você fala que frescuragem é essa! Não, porque tá levando o seu Whey Proteinzinho lá embaixo ali. Quanto mais rápido você tomar o seu Whey Protein pós-traíno, mais rápido o seu corpo vai absorver. Por quê? Você vai treinar o seu músculo estufou e tá querendo o quê? Proteína na hora! Você toma pós-traíno com água sempre, tá? E ele já absorve e já começa a construção muscular. Então um deles é o Whey Protein. De preferência o Whey Protein 100% do leite, tá? Seja ela concentrada, isolada, hidrolisada, mas de preferência do leite. Se você tem intolerância à lactose, pode ser a proteína da carne, tá? Proteína da soja pode? Pode sim, pra homem uma certa restrição por conta do estrogênio, mas pra mulher é tranquilo, tá? Aí é uma mistura de soja com proteína concentrada. Mas por vir das duas é a melhor Whey Protein concentrada. Boa e barata é a concentrada, tá? Vai lá, compra uma WPC, Whey Protein concentrada, que é bem baratinha. A média de uma concentrada é R$100, R$120, R$80, tá? Então é bem, bem, bem em conta. Com baixo carboidrato, tá? Procura lá, lá atrás sempre tá escrito que tem em média 6 carboidratos. Se for até 6 carboidratos, beleza, uma proteína boa, tá bom? 6, 7 estourando. Se passar disso já não é bom, tá? Tem marcas que vêm de R$50, mas vê lá a porção. A cada 50 gramas, 30 gramas de carboidrato, 20 gramas de carboidrato e somente 20 gramas de proteína. Então se 50 gramas menos 50% daquele produto é proteína, então é uma péssima proteína. Então não cumpra dessa. Beleza, gente? Então fica sempre de olho, tá bom? Outro que é bom e barato. Albumina, famosa albumina. Albumina pura, tá? Se puder comprar aquela albumina lá do TIC, que vende lá na loja de produtos naturais, pode comprar, tá? Comprar a pura. Aquela que é misturada, que tem outras composições, que tem sabor, elas não costumam ser muito boas não, tá? Tem umas que elas colocam até um pouquinho de proteína concentrada, proteína da soja ali pra baratear o produto. Então fica sempre de olho. Aconselho você sempre comprar a albumina pura, tá? E como você toma a albumina? Diferente do whey protein, whey protein é uma molécula pequena de proteína que é de rápida absorção, a albumina é uma molécula de grande proteína que é o quê? De rápida, de lenta absorção, tá? Enquanto o whey é de rápida, o whey de rápida, a albumina é de lenta absorção. É a famosa soninho anabólico, quando você dorme e os seus músculos crescem, tá? Então quando você tomar uma albumina ao dormir, que é o melhor horário, tá? Porque você foi malho o dia inteiro, a noite vai começar o quê? Sua construção muscular de verdade, tá? Onde as fibras musculares vão ter um melhor crescimento. Você toma a noite ao dormir, tá? E vai ter o quê? Liberando aos poucos proteínas no seu corpo, proteína, construção muscular. Não deixando até você catabolizar, e sim anabolizar, tá? Ganhar mais músculo, entendeu? A melhor forma de tomar albumina é a noite. Que é um crescimento maior ainda, de manhã, um medidor pela manhã e um medidor à noite ao dormir. Ah, eu não sei quanto, no meu não vem o medidor. Comprei do tio lá, do saquinho lá, do tio do, 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 produtos naturais, né? Dá uma cheirada antes, pelo amor de Deus. É, coloca três colherzinhas de sopa, três colherzinhas de sopa e duzentos ml de água, tá? O iPro também, duzentos até trezentos ml de água, tá bom? Tem gente que me pergunta até a quantidade de água. Já tá sabendo, né? Tá sabendo que você vai, se você tiver namorando, meu querido. Êêêêê, meu irmão, no meio da noite, se você tiver casado, pode terminar. Eita, segura as bufas, não solta no quarto, não. Vai correndo pro banheiro e solta lá e tranca a porta por dez minutinhos, tá? E depois você sai, tá? Que é pavoroso, né? Então, muito cuidado, não vamos perder casamento, não. Não vai falar que a Casa Maromba destruiu o casamento, não. Não quer isso, não. Tá vendo, gente? Então, você toma o quê? Quer o crescimento maior? Pela manhã e à noite. Quer um crescimento legal? À noite eu dormir. Supondo, meu café da manhã tá muito bom, tô comendo muitos ovos. Beleza, não tem necessidade. Beleza? E o terceiro suplemento que é ótimo pra crescimento muscular? A famosa creatina. A creatina é ótima. É perfeita pra crescimento muscular, tá? A creatina aumenta a sua força, melhora a absorção de proteína, dá um pano pro inchaço. O único problema da creatina é que dá um pouco de retenção intramuscular, tá? Se você tá em indefinição, eu não aconselho tanto. Agora, como o vídeo é pra quem quer crescimento, a creatina ela cai super bem, tá? Super bem mesmo. A melhor forma de tomar creatina é de 3 a 5 gramas por dia. De 3 a 5 gramas por dia. Tomando de 3 a 5 gramas você vai ter um resultado muito bom, tá? Qual que é a melhor forma de tomar creatina? Eu aconselho, como todo pré-treino tem creatina e ele é consumido antes do treino, tá? A melhor forma de tomar creatina é antes do treino e no pós-treino junto com o Whey Protein. Beleza? Se quiser fracionar 5 gramas durante o dia, pode também, antes do treino, pós-treino, junto com a albumina, à noite, ao dormir e pela manhã, tá? Tem estudos, sempre beber com água, tá? A creatina com água. Tem estudos americanos que dizem que a creatina não é bem absorvida com o leite, tá? Poucos estudos que falam isso. Mas na dúvida, o que a gente faz? Mas despebe com água, né, maromba? Na dúvida, a gente não vai correr o risco de jogar o dinheirinho da creatina fora, né? Parando e pensando nisso, você vai fazer o quê? O cálculo. Quanto que é um quilo de albumina? A média é R$80. Quanto que é um quilo de Whey? A média é o quê? R$80. Quanto que é 100 gramas de creatina? 100, 150 gramas de creatina? R$20. Entendeu? R$80 mais R$80, 160 mais R$20, deu o quê? R$180. Você vai gastar no máximo aí uns R$200 por mês pra ter o quê? Uma boa suplementação pra crescimento muscular. Não é? É caro? Não é caro, tá? R$200 é a preço só de um Whey Protein isolado daquela marquinha que todo mundo conhece. Tá? R$200 que você gasta com essa marquinha aí. Só o Whey Protein aqui você tá levando três produtos que vai te dar muito mais resultado. Porque aqui vai te dar... Ó, o Whey Protein vai te dar 25 gramas de proteína. A albumina já vai te dar 25 gramas de proteína. Isso vai dar o quê? 50 gramas de proteína. Não é verdade? E mais 3 gramas de creatina pra dar um pump, um inchaço e um aumento de força. Quanto mais força você tiver durante o seu treino, mais peso você vai pegar. Quanto mais peso você pegar, mais você cresce. Por isso que a creatina nessa combinação é uma combinação perfeita, tá? Esses três suplementos vão aumentar o quê? Muita carga de proteína no seu corpo durante o dia, tá? Dependendo do seu objetivo, isso daí já vai ser o quê? Quase 50% do que você precisa no dia, tá? Vai ter uns 40%, 35% do que você precisa no mínimo no dia pro crescimento muscular. E você vai ter um ótimo resultado, tá? Tem muita gente que tem uma dieta muito deficiente em relação à proteína, tá? Então, reorganiza isso daí, tá? Tem um vídeo aqui no canal da gente falando sobre quanto de proteína que eu devo consumir pra ter um bom crescimento muscular. Dá uma olhada nesse vídeo. Viu, gente? A gente tem muito vídeo aqui na Casa Maromba. Pra quem não conhece, se inscreve no canal youtube.com.br Casa Maromba, tá? Se inscreve lá que sempre tá saindo um vídeo novo, beleza? Pra quem assistiu até o final, coloca aí três suplementos bons e baratos top pra crescimento, beleza? Se inscreve no canal pra quem não conhece. Deixa aquele like que tamo junto. Bem-vindos à Casa Maromba.